Olá! Hoje eu trouxe mais uma toquinha para o canal, o gorro como queira. Eu trouxe com esse pontinho aqui, esse ponto é o barra inglesa, que fica super fofinho. Eu gastei apenas um novelinho para fazer, de 100 gramas. E se você já gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sim, continue assistindo! Vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e um par de agulhas número 6. Eu vou utilizar a agulha número 5 para fazer a barra, o início da toca, do gorro, e a agulha número 6 para o restante do trabalho. E eu vou utilizar este fio aqui. É uma lã com uma espessura média. O tex dessa lã é 500. O novelo tem 200 metros e pede agulhas para trabalhar entre 4 e 5. Isso é a sugestão do rótulo, do fio. E eu vou trabalhar com a agulha número 6. O que que acontece? Quando o fio sugere um tipo de agulha, eu recomendo que você faça uma amostra, porque dependendo da tensão do seu ponto, é permitido que você trabalhe com agulhas de numeração maior. Eu vou começar o trabalho com a agulha número 5 e eu vou colocar 80 pontos na agulha. Eu vou começar o trabalho com a agulha número 6. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha, e eles ficaram juntinhos assim, porque a minha agulha é curta. Mas, dá pra trabalhar normalmente, e eu gosto. Vou virar o trabalho, e agora eu já posso dar início. O ponto que eu vou começar o trabalho, é o ponto barra 1 por 1. O que é barra 1 por 1? É um meio, um tricô, ou um meio, um tricô. Eu vou trabalhar aqui com pontos de bordas também. Os pontos de bordas são opcionais, e existem outras formas, além desse aqui que eu vou mostrar. Eu vou utilizar os pontos de bordas, porque eu quero que o meu trabalho fique mais alinhado, e que me facilite depois, na hora de costurar. E o pontinho de borda que eu vou utilizar aqui no início da carreira, vai ser assim. Só passando pra agulha, sem fazer, com o fio na frente mesmo. E agora, eu vou começar a sequência do ponto barra 1 por 1, que é um meia, e um tricô. Um meia, e um tricô. Um meia, e um tricô. Eu vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. O último pontinho de borda, eu vou trabalhar em tricô. Então, em todo início de carreira, o primeiro pontinho eu vou passar sem fazer, e o último pontinho eu vou trabalhar em tricô. E agora, eu vou seguindo aqui com o ponto meia, e um tricô. Um meia, e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, e fiz aqui, um tricô, um meia, um tricô. E aqui, o último pontinho de borda, eu vou terminar em tricô. Se você quiser terminar em meia, ok. Vou virar o trabalho, e a segunda carreira do ponto barra, é acompanhando os pontos. É seguindo como o ponto está se apresentando aqui. O primeiro pontinho que é de borda, eu vou manter, passando para a agulha. E aqui, eu percebo que tem um ponto meia. Então, eu vou fazer um meia, e um tricô. Essa segunda carreira, é igualzinha a primeira. Porque a primeira, também comecei com um ponto meia, e um tricô. Eu vou seguindo, fazendo, então, um meia, onde tem meia, tricô, onde tem tricô. Meia, onde tem meia, tricô, onde tem tricô. Meia, onde tem meia, tricô, onde tem tricô. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu já cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira, fiz um tricô, um meio, um tricô. Vou terminar, também, com um ponto tricô, que é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho, e vou seguir com essa carreira de ponto barra, por quatro centímetros. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, e eu tenho quatro centímetros do ponto barra, um por um. Em carreiras, eu concluí oito carreiras. Agora, eu já posso trocar de agulhas, e já posso trocar um ponto, também. Com a agulha número seis, eu vou iniciar a carreira, mantendo o pontinho de borda, só passando pra agulha sem fazer. O pontinho que eu vou utilizar aqui, é o ponto barra inglesa. Se você não conhece o ponto barra inglesa, se você ainda não sabe fazer o ponto barra inglesa, eu te convido a conhecer. É só entrar aqui mesmo no canal, em uma área oficial, procurar a playlist pontos de tricô. São mais de duzentos pontos, pra você poder conhecer. Dentro dessa playlist, é só procurar barra inglesa, que você vai encontrar. Normalmente, esse ponto barra inglesa, não pede quantidade de múltiplos disso, múltiplos daquilo. Pede qualquer quantidade de pontos, e normalmente, eu trabalho com a quantidade número par. Eu tenho aqui na agulha oitenta pontos, então, é possível eu fazer. E esse ponto barra inglesa, ele consiste em duas carreiras de repetições. Ou seja, uma carreira que é a carreira preparatória, que é feita exatamente como barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô e um meia. Como aqui eu já tenho a barra um por um, eu não vou precisar fazer essa carreira preparatória. Então, eu vou manter somente uma carreira de repetições durante todo o trabalho. Então, torna mais fácil. Eu mantive aqui o pontinho de borda. Aqui, eu tenho ponto meia. Então, pra fazer o ponto barra inglesa, é necessário fazer o ponto meia duplo. Como que é feito esse ponto meia duplo? Ele é feito introduzindo a agulha no ponto meia da carreira anterior. Ou seja, aqui na carreira abaixo. Eu não vou fazer o ponto meia por aqui. O ponto meia normal, né? Eu vou introduzir aqui, nesse buraquinho aqui da carreira abaixo. Embaixo desse fiozinho. Então, eu vou colocar o fio aqui pra trás. E vou introduzir aqui, ó. E vou fazer o meia. Assim. Somente isso. O ponto tricô, eu vou manter normalmente. Faço o tricô normal. E o ponto meia, eu vou introduzir aqui, ó. No buraquinho. É só abrir aqui, ó. Não tem erro. Pega o meia da carreira abaixo. E faz. E derruba os dois fiozinhos. Então, esse é o meia duplo. Porque pega o meia da carreira anterior e o meia da carreira atual. O ponto tricô faz normal. E o ponto meia faz o meia duplo da carreira abaixo. Faço o tricô normal. E o meia duplo. Um tricô normal. E um meia duplo. Um tricô normal. Um meia duplo. Um tricô normal. Um meia duplo. Um tricô normal. Um meia duplo. É só seguir fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Fazendo um tricô onde tem tricô. E um meia duplo onde tem meia. Tricô onde tem tricô. E um meia duplo onde tem meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira. Eu fiz um tricô, um meia duplo, um tricô. O último pontinho de bordo eu também vou fazer em tricô. Agulha número cinco eu já posso guardar. E agora eu vou trabalhar somente com agulha número seis. Eu vou virar o trabalho e vou repetir essa carreira. Vou manter o pontinho de borda. E vou fazer meia duplo onde tem meia. Então, eu já vou introduzir a agulha aqui embaixo. E vou fazer o meia duplo. E faço um tricô normal. Faço um meia duplo. E faço um tricô normal. Um meia duplo. Um tricô normal. Meia duplo. Onde tem meia. Um tricô normal. Onde tem tricô. Um meia duplo. Onde tem meia. Um tricô normal. Onde tem tricô. Um meia duplo. Onde tem meia. Um tricô normal. Onde tem tricô. Um meia duplo. Onde tem meia. Um meia duplo. tricô normal, onde tem tricô. É só seguir assim até o finalzinho da carreira. Meia duplo, onde tem meia. Um tricô normal, onde tem tricô. Um meia duplo, onde tem meia. E um tricô normal, onde tem tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz um meia duplo, um tricô, e o último pontinho de bota eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e vou repetir essa carreira. O pontinho já vai se formando. Só vai ficando assim com o efeito gordinho, fofinho, por causa do meia duplo. É assim mesmo. E conforme eu for seguindo com as carreiras, até o tamanho desejado, o efeito do ponto vai ficando mais visível, né? Vai ficando melhor. Eu vou seguir com essa carreira por aproximadamente 16 centímetros. Porque eu preciso de 20 centímetros aqui no meu comprimento total. Mas, se você quiser um comprimento maior ou menor, é a critério. Eu já tenho 4 centímetros de ponto barra um por um. Com 16 centímetros que eu vou fazer com esse ponto, eu vou ter 20 centímetros aproximadamente a partir daqui da base. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E eu tenho 20 centímetros a contar aqui da barra. Quando eu estava aqui do lado avesso, fazendo essa carreira, com metade dos pontos nessa agulha e metade nessa, eu medi. Porque com o trabalho aberto, fica mais fácil de saber certinho a quantidade que já tem concluído. Eu já medi, tem, então, 20 centímetros. Aqui, apenas é o modo ilustrativo pra mostrar aproximadamente 20 centímetros. O trabalho ficou assim. Esse é o lado direito. Esse é o lado avesso, exatamente igual. E agora, eu já posso fazer a redução de alguns pontos aqui na agulha. Porque eu preciso ter menos pontos pra poder franzir aqui e finalizar. Eu vou fazer agora a primeira carreira de diminuições. E antes de começar essa carreira, vale lembrar que existem várias formas de se fazer diminuições. Aqui, normalmente, existem pessoas que fazem a carreira em meia, daquela forma tradicional de diminuir tocas. Faz o pontinho de bordas, aí faz dois pontos em meia, dois juntos em meia, dois pontos em meia, dois juntos em meia. Vai fazendo assim, volta o trabalho em tricô, ou mantém o ponto barra um por um normal aqui. E vai seguindo dessa forma. E outras opções também. Eu vou fazer da seguinte forma. O pontinho de borda, eu vou passar pra agulha, sem fazer. Vou manter. Aqui, eu tenho um ponto em meia, duplo, e um tricô. Esse pontinho, pra não atrapalhar o efeito, pra fazer as diminuições, eu costumo fazer a cada dois pontos. Ou seja, eu faço duas diminuições, de duas em duas. E eu vou fazer assim. Com o fio pra trás. Aqui seria o meia duplo. Então, eu ponho o fio pra trás, pra fazer o ponto meia duplo. Só que eu não vou fazer o ponto. Eu vou só passar para a agulha, sem fazer. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, normalmente, como se eu fosse... Como se eu fosse fazer o ponto. Tirei da agulha. O fio está aqui atrás. Esse próximo ponto em tricô, eu vou fazer em meia. Vou passar esse meia duplo. Então, são dois pontinhos, ó. São dois fios. Eu vou passar esses dois por cima desse meia que eu acabei de tricotar. Então, aqui, eu já fiz uma diminuição. Vou colocar o fio pra trás. E vou agora, também, passar esse ponto aqui pra essa agulha esquerda. Porque eu vou, também, passar esse ponto aqui em meia pra cá. E esse ponto é o ponto meia duplo. Peguei de volta aqui. Então, até agora, eu fiz. Passei um ponto meia duplo sem fazer pra agulha. Fiz o próximo ponto em tricô em meia. Passei o meia duplo por cima do ponto meia que eu fiz. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o ponto meia duplo sem fazer. E vou passar pra agulha. Então, eu já tenho aqui dois pontinhos. Põe o fio pra trás e pego o ponto e passo pra agulha esquerda. Passo esses dois por cima dele. E pego de volta. Dessa forma, eu fiz duas diminuições. Ficou assim. O próximo ponto em tricô, eu vou fazer normalmente. O primeiro tricô, eu faço em meia. O segundo tricô, eu faço normalmente. Que é pra separar essa diminuição aqui. Vou fazer mais uma vez. Eu vou utilizar esse ponto, esse e esse. Esse aqui vai ser pra separar. Então, eu tenho aqui um meia duplo, um tricô meia duplo. Esse meia duplo eu vou passar sem fazer. E esse aqui também. Depois, por cima desse. Vou pegar o fio, vou colocar o fio pra trás. Vou pegar o ponto meia duplo sem fazer. Esse ponto em tricô, eu vou fazer em meia. Vou pegar o meia duplo e passar por cima desse meia. Vou pegar aqui o meia duplo. Vou colocar o fio pra trás e pegar esse ponto aqui com a agulha esquerda. Vou passar o meia duplo por cima dele. E pego ele de volta. Aqui eu já fiz mais duas diminuições. E agora eu faço o tricô normal pra separar. Mais uma vez. Fio pra trás. Meia duplo sem fazer. O ponto tricô em meia. O meia duplo por cima do meia. Meia duplo. Fio para trás. Pego o ponto com a agulha esquerda. E passo o ponto meia duplo por cima. E pego de volta. Eu vou fazendo assim até eu chegar aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer mais uma vez. Aqui é o tricô normal pra separar as diminuições. Fio pra trás. Pego aqui, ó. O meia duplo. Sem fazer. Ó, não fiz nada com ele. Primeiro pontinho tricô, eu vou fazer em meia. E passo esse aqui por cima dele. Uma diminuição. Pego o meia duplo seguinte. Fio para trás. E passo o ponto pra agulha esquerda. Pego esse pontinho, passo por cima e pego ele de volta. E faço o tricô normal. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira de diminuições. Fiz as diminuições aqui. E fiz o tricô normal. Aqui me sobraram três pontos. Então, não... Não é possível fazer diminuições aqui. Então, eu vou terminar essa sequência normalmente. Então, eu fiz aqui um tricô. E aqui eu vou fazer o ponto meia duplo. Vou introduzir a agulha aqui. E vou fazer... O ponto meia duplo. Faço o tricô. E o outro tricô. Agora, eu tenho... Dos oitenta pontos, eu tenho quarenta e dois pontos. Vou virar o trabalho. E vou seguir normalmente essa carreira aqui do lado avesso. Não vou fazer diminuições aqui. Vou manter o pontinho de borda, só passando pra agulha. E vou concluir aqui. Meia duplo. Um tricô normal. Um meia duplo. O tricô normal. Um meia duplo. E aqui, onde eu fiz as diminuições na carreira anterior, onde tem esses fios aqui, eu vou fazer o tricô normal. E onde aparece somente o ponto meia, eu vou manter o meia duplo. Um tricô normal, onde eu fiz as diminuições. E um meia duplo. Um tricô normal, onde eu fiz as diminuições. E um meia duplo. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, e fiz um tricô, um meia duplo. Vou fazer um tricô, e o último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho. E eu vou parar por aqui. Mas, se você quiser fazer mais carreiras de diminuições, é só seguir da mesma forma da carreira anterior. Como eu disse, eu já tenho aqui na agulha 42 pontos. E eu não quero que o meu trabalho, pra mim, é o meu gosto. Eu não quero diminuir mais aqui. Eu quero que fique ainda com esse efeito aqui fofinho. Mas, é opcional. Eu vou parar por aqui, e vou cortar lá esse fio. Em um tamanho que seja suficiente para eu passar por dentro desses pontos, e costurar aqui a lateral. Então, eu já posso cortar. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, vou transferir esses pontos pra ela. Tomando cuidado pra não deixar escapar nenhum pontinho. Esse fio aqui, eu puxo, mas eu não puxo tudo. Eu sempre deixo aqui uma argolinha, para que eu possa depois passar o fio por ela. Então, eu deixo um tantinho assim. E continuo passando os pontinhos. E continuo passando os pontinhos. Agora, que eu já concluí aqui a transferência dos pontos para o fio da agulha de tapeçaria, e com o trabalho aberto, eu posso concluir que eu tenho, no tamanho final, o comprimento de 22 centímetros. De largura, eu fiquei com aproximadamente 50 centímetros. sem esticar, apenas abrindo assim o trabalho. Agora, eu já posso franzir e finalizar. Vou passar a agulha aqui dentro dessa argolinha. E vou franzindo. Quando for franzir aqui, quando for puxar esse aqui, eu puxo com uma certa firmeza, porém, sem muita força, para não arrebentar o fio. Eu estou aqui do lado direito do trabalho. Só que antes de costurar, eu gosto de dar uns pontinhos aqui, para que... Eu gosto de dar uns pontinhos aqui, para que esse furinho não abra. Então, eu passo, né? Eu estou aqui... Eu viro para o lado avesso do trabalho. Dessa forma. E dou uns pontinhos, para garantir que esse furinho não vai se abrir. Faço mais uma vez. E aqui, você pode pegar um pontinho qualquer. E feito isso, agora, eu já posso passar para o lado direito do trabalho. E começar a costura. Para fazer a costura, eu preciso passar esse fio aqui, que está do lado avesso, para o lado direito. Está aqui do lado avesso. Vou passar para cá. E agora sim, eu já posso costurar. Para costurar, eu vou pegar um pontinho de cada lado. Meu fio está desse lado aqui. Então, eu vou pegar... Um pontinho de cada lado. Vou pegar um aqui. E um aqui. Dessa forma, eu já vou fechando o trabalho. Vou pegando um pontinho do lado de lá. E vou pegando aqui, o pontinho do lado de cá. E o trabalho está ficando assim. E o trabalho está ficando assim. E assim, a costura. Sempre batendo dessa forma, pegando um pontinho de um lado. E o pontinho do outro. E depois de costurada, a toquinha ficou assim. Fechadinha aqui. A partezinha da costura ficou aqui. E ela está prontinha. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.